olá meus amigos tudo bem esse aqui é o psrs da yamaha 670 é eu tenho ele já bem antes de ser afiliado desses programas aí dos quais eu faço parte e aproveitando agora e ele para vender em algum dos sites em alguns dos sites que eu anuncio vou fazer aqui uma apresentação né do psrs 670 é uma máquina muito bom muito bom mesmo você não sei se vocês é que de repente tem sabem tem como vocês baixarem estilos de outros teclados mais avançados que esse aqui e usar nele eu não vou fazer essa demonstração agora no outro vídeo farei agora eu vou apresentar a máquina tá para vocês que não conhecem pretendem comprar um teclado num preço acessível 3.000 3.000 pouco chegando até 4.000 a não ser que aumentou porque quando eu comprei eu comprei na faixa de 3 e alguma coisa aí é vocês vão estar comprando uma senhora máquina um teclado com ótimas funções com muito bom vamos lá vamos direto ao assunto não sei tocar muito tá vou fazer só uma demonstração do que a máquina é poderosa para mim e aí 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 Tchau, tchau. 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 PSR 670 da Yamaha. É algo muito bom. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.